Olha só, o casal preso em Rio Grande, sul do estado, depois de furtar objetos de dentro de um carro dos Correios. Que história é essa, Bruna? Pois é, Jamal, desde o início tu tá aí destacando, né, que eles não foram tão espertos quanto eles pensavam ser, né? O casal tava nesse carro vermelho que se aproximou do veículo dos Correios. Aí a mulher desce e por alguns instantes fica ali de olho, de tocar e observando a movimentação. Quando percebe que o funcionário ficaria por mais algum tempo dentro do prédio pra entregar encomendas, ela abre a porta da caminhonete, furta alguns malotes e sai correndo em direção ao comparsa que aguardava no veículo vermelho. O detalhe disso tudo é que aconteceu em frente a uma delegacia da Polícia Federal no centro da cidade. Aí o que os criminosos não sabiam é que a ação tava sendo monitorada através das câmeras instaladas no prédio da polícia. E aí foram presos cerca de 700 metros aí do local do crime. Agora, o que é a certeza da impunidade, né, Jamal, fazer isso na rua da Polícia Federal? Essa, essa é a sensação, essa é a sensação, a certeza da impunidade. Felizmente, dessa vez, se deram mal, estão aí. Nesse caso, a certeza foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Obrigado pelas informações, Bruna. Obrigado. 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 Obrigado.